Monte Verde, no sul de Minas, é um paraíso para quem quer aproveitar os dias mais frios do ano. O pequeno distrito de 5 mil habitantes recebeu no ano passado mais de 50 mil turistas à procura do seu clima de cidadezinha europeia. Descoberta por um casal da Letônia em 1936, a paisagem atraiu alemães e suíços. Na bagagem, os imigrantes trouxeram traços da arquitetura e a culinária dos livros de receitas. Além dos 190 hotéis e pousadas, abriram inúmeros restaurantes, bares e cafés charmosos. Bem próxima da agitada Campos do Jordão, já no estado de São Paulo, Monte Verde preserva o jeito de lugar pequeno e ainda conta com a boa hospitalidade mineira. Legenda Adriana Zanotto